Aqueles que em ti estão Novas criaturas são livres Não vou retroceder e não vou me abalar Eu vivo pela fé no Deus eterno Eu sei quem me chamou, me sustenta e me mantém De pé em minhas guerras Ele é o meu Deus Todas as coisas cooperam para aqueles que o amam Para aqueles que o amam Todas as coisas cooperam para aqueles que o amam Para aqueles que o amam Não vou retroceder e não vou me abalar Eu vivo pela fé no Deus eterno Eu sei quem me chamou, me sustenta e me mantém De pé em minhas guerras Ele é o meu Deus Todas as coisas cooperam para aqueles que o amam Para aqueles que o amam Todas as coisas cooperam para aqueles que o amam Para aqueles que o amam Eu confio, eu confio em Deus 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 Todas as coisas cooperam para aqueles que o amam Todos as coisas cooperam para aqueles que o amam Para aqueles que o anam Todas as coisas que eu pedo Para aqueles que o anam Para aqueles que o anam Até a próxima